O guardião clãs na doação Rússia-Austrália aceitou o Timor-Leste e o fulano Júlio de Nangri-Hungroa-Ruãnulo-Ressin-Had. Comandante e componente naval comodoro Eginho das Neves-Satetem, comando FFDT-L e a equipa guardião se participa em a cerimônia Rússia-Croa doação de Batacilaran e a lorão do Anulo-Ressin-Hito, fulano fevereiro de Nangri-Hungroa-Ruãnulo-Ressin-Had. Também fulano Júlio de Nangri-Hungroa-Ruãnulo-Ressin-Hito e o Timor-Leste baseia na cooperação entre Estado-Rússia e Nação-Ruãnulo-Ressin-Had. Mas fulano a Austrália sem cooperação. Ora, a gente é componente naval e a ordem capitão Rússia-Ruãnulo-Ressin-Had. Não é preparado, onde opera Rússia-Guardiã-Clás-Ruãnulo-Ressin-Had. Não é governo Austrália apoio. Juvenal da Silva, para RTTL. Hi, telespectadores, a todos os informacionais no Actuais no Factuais, que talua inscreva. Não é um botão de notificação ou de fazer comentários no Fai Tutan, para mede-se-lo. Rússia-Ruãnulo-Ressin-Had.